Hoje eu vou contar para vocês a história do Cogmed, mas o curioso é que essa história está diretamente ligada à história de um neurocientista chamado Torkel Klinberg. Torkel era um sueco que estava se pós-graduando em neuropsicologia e possuía ideias inovadoras e revolucionárias para o seu tempo. Naquela época, a neurociência não acreditava que a memória pudesse ser alterada ou mesmo que o nosso cérebro pudesse sofrer modificações ao longo de nossa vida. Dessa forma, uma lesão cerebral não poderia ser revertida e poucos avanços eram obtidos por meio da reabilitação. O nosso personagem principal aqui não compactuava dessas mesmas ideias e acreditava que a estimulação cerebral adequada trazia sim mudanças significativas e até mesmo transformação na vida das pessoas. No início da década de 90, com a invenção da ressonância magnética, os neurocientistas puderam comprovar cientificamente a existência da neuroplasticidade. Neuplasticidade é a maior descoberta da neurociência até os dias atuais e trata-se da capacidade de expansão e reorganização cerebral através da estimulação. Bom, eu vou dar um exemplo. A ressonância magnética comprovou com imagens que o cérebro de uma pessoa bilingue é maior do que o cérebro de uma pessoa monolíngue. Um outro exemplo também é que uma pessoa que sofreu uma lesão cerebral pode se tornar novamente funcional com as estimulações adequadas e manejadas por um profissional competente em sua reabilitação. E então, Torquio pôde finalmente aprofundar os seus estudos e desenvolver uma ferramenta específica que atuasse eficazmente com a neuroplasticidade. Ele uniu-se a desenvolvedores de games, pois desejava que a ferramenta fosse divertida além de eficaz. Surgiu então o Kogimed, um tipo de jogo de computador super divertido, com um designer inovador e, acima de tudo, um treinamento de ginástica cerebral, que trabalha as funções executivas. O primeiro estudo com o Kogimed reuniu 14 crianças diagnosticadas com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e os resultados foram surpreendentes. As crianças demonstraram uma capacidade aumentada na retenção de informações em seus céricos. Torquio, então, passou mais dois anos aprimorando o software e o programa de tutores que desenvolveu. O segundo estudo realizado com um grupo de estudantes suecos apontou que 80% desses estudantes notaram uma melhora significativa em suas capacidades cognitivas, e assim nasceu o fenômeno sueco. Tal fato logo despertou o interesse dos americanos, e ao chegar aos Estados Unidos da América, o Kogimed trouxe transformação para a vida das pessoas, e depois disso, a ferramenta ganhou o mundo. Aqui no Brasil, o Kogimed chegou somente em 2014, e os resultados das pesquisas também não deixam nada a desejar para os índices conquistados em outros países. Se você também quiser melhorar as suas capacidades cognitivas com uma plataforma de ginástica cerebral divertida e 100% online, acesse agora www.cerebralinfluencer.com.br. Venha você também pensar fora da caixinha. Obrigada! Tchau! 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 Tchau!